Olá, amigo ou amiga, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês 5 dicas de como acabar com as pulgas no ambiente. Pois é, eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo, pois fique até o final, já que a gente sabe que pulgas é um problema muito sério, incomoda cães, incomoda os gatos, podem ser transmissores de doenças, causar alergia, entre outros problemas de saúde. Então, eu fiz esse vídeo justamente com o intuito de ensinar 5 dicas, sendo que a quinta é a mais importante de todas. Então, você tem que ficar até o final desse vídeo para você entender todas elas. Belezinha? Então, pessoal, sem delongas, vamos logo para a primeira dica. A primeira dica se trata da higienização do ambiente. Você tem que cuidar do ambiente, tem que higienizar bem, limpar bem os sofás, limpar bem os cantos da casa, limpar bem o quintal, tem que cuidar de tudo. Mas por que, doutor? Por que higienizar o ambiente? Eu não estou entendendo. Uma pulga está lá incomodando o cachorro, está incomodando o gato. Então, por que eu tenho que perder tempo ali higienizando o ambiente? Pessoal, a grande maioria das pulgas, elas estão no ambiente. Se você encontrou 5 pulgas ou 1 ou 2 no seu cachorro, pode ter certeza que 95% das pulgas vão estar lá no ambiente. Então, só exemplificando assim de uma forma mais matemática. Se você achou 5 pulgas no seu cachorro, tem 95 no ambiente. Se você achou 10 pulgas no seu cachorro, vão ter 190 no ambiente. E assim, consequentemente, a grande maioria vão estar ali espalhadas pelos cantos da casa. Seja no sofá, caminha de cachorro, ali no quintal. Então, elas ficam disseminadas aí pela casa. Em frestinhas, ou seja, se você tem problemas ali, frestas quebradas, elas gostam de ficar ali também, no canto da casa. Aqueles cantos de lajota, tem aquelas casas que você não tem um reboquinho, né? Não é rebocado, elas ficam ali dentro daquelas frestas da lajota. Então, elas ficam espalhadas ali por todo o ambiente. Então, você tem que fazer uma higienização adequada do ambiente. Pois, dessa forma, você vai conseguir eliminar a grande quantidade de pulgas que estão ali presentes. Beleza? Então, vamos para a próxima dica. A segunda dica se trata de uso de inseticidas no ambiente. Pois é, é muito importante que você acabe, sim, detetizando o seu ambiente. Você pode utilizar determinados inseticidas. Principalmente, se você tem uma grande infestação de pulgas. Esses inseticidas podem até ser utilizados de forma inteligente. Alguns cantos da casa, como eu falei anteriormente. Às vezes, as pulgas, elas podem estar em frestas. Só que, às vezes, é uma fresta que você não consegue limpar, não consegue higienizar. Pode ser no muro. Pode ser, como eu falei para você, algum canto da casa que não está rebocado. Que tem um buraco. Você pode ir lá e bater um inseticida ali, naquele canto ali. Com o intuito de você eliminar possíveis pulgas que podem estar ali, se abrigando, se protegendo. Então, o uso de inseticidas acaba sendo também uma outra estratégia inteligente para acabar com as pulgas no seu ambiente. Terceira dica. Se trata de visita de animais. Mas como assim, doutor? Visita de animais? Pois é. Às vezes, você vai receber um animal na sua casa. Seja de um amigo, seja de um parente. Mas será que esse animal realmente está protegido? Será que esse animal não tem pulga? E se esse animal tem pulga? E aí, o que vai acontecer? Ele vai passar pulga para o seu animal. É óbvio. Ele vai chegar e vai deixar pulgas ali na sua casa. Então, toda vez que você for receber a visita de algum animal, sempre procure saber se esse animal realmente é bem cuidado. se a pessoa cuida bem, ou seja, se utiliza algum produto para combater as pulgas nesse animal. Se a pessoa realmente cuida bem do ambiente da casa dela, se trata de alguém cuidadoso. Porque às vezes é uma pessoa que não cuida, não está nem aí. O animal, aí vai chegar, vai querer que esse animal fique com você. Aí você realmente vai querer ajudar o animal. Mas você também vai acabar prejudicando o seu ambiente. Então, diante disso, essa é uma outra dica. Então, quando for receber um animal, procure saber se ele realmente vai ter pulgas ou não. Quarta dica, pessoal, se trata de passeio com cães. Pois é, passeio se trata também de uma outra forma do animal adquirir pulgas. Por quê? Quando você tem a sua casa, você pode murar ela, você pode utilizar dentro dela uma estratégia de higienização adequada do ambiente para impedir que as pulgas estejam ali dentro. Mas, no entanto, quando você sai da sua casa e você vai para a rua, aí você já não tem esse controle nenhum. Porque na rua tem muitos animais com pulgas. As pulgas podem estar ali na grama. As pulgas podem estar ali em determinados terrenos, maldios. Então, gente, é muito importante que você tenha cuidado durante os passeios. E realmente, é arriscado. Eu não vou falar para você que existe uma fórmula mágica no passeio do animal que não tem pulga. Não. É impossível você ter um controle 100% disso. Mas o que eu falo para você é o seguinte. Se você está passeando com o seu animal, evite utilizar algumas rotas que podem ser, por exemplo, perigosas nesse intuito. Ou seja, fazer com o seu animal, ele fica andando em alguns terrenos baldios, locais onde fica, às vezes, uma grande aglomeração de cães de rua, pois ali possivelmente vai ter muitas pulgas. Passar perto, às vezes, de alguma casa onde você sabe que a pessoa não cuida bem do animal. O animal é infestado de pulgas, pois ali ao redor possivelmente vai ter também uma grande quantidade de pulgas ali que podem acabar subindo no seu cão. Então, você tem que estar atento a isso. Seguir sempre uma rota que você julgar a mais segura possível. Mas é claro, você nunca vai ter aquela garantia 100% de que você vai retornar para a sua casa e o seu animal não vai ter nenhuma pulga. Então, amigo ou amiga, está gostando desse vídeo até o momento? Você está achando legal? Então, eu vou te pedir um falouzinho, uma coisa bem simples. Está vendo esse dedinho aqui, esse like? Vai lá e clique aí, dá um likezinho aqui nesse vídeo para dar uma força aqui para o pai, né? Porque está sempre aí buscando trazer conteúdo de qualidade para você. Aí, em retribuição, você pode fazer isso aí para poder dar uma força para o canal. E se você não for inscrito, se inscreva, porque assim você vai receber os meus próximos vídeos. Se você não quer continuar mantendo-se informado, então se inscreva e clique ali no sininho de notificação, porque aí você vai estar sempre sendo notificado quando chegar vídeo novo. E assim você vai estar sempre se mantendo bem informado aí sobre essas dicas de como cuidar melhor do seu cão e do seu gato. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, seguindo esse vídeo. Então, gente, chegou agora aqui a quinta dica e aquela que eu julgo ser a mais importante de todas. Então, se trata o quê? De você sempre utilizar um bom produto no seu animal. Quando eu falo assim, um bom produto é você sempre buscar uma marca boa. Porque, às vezes, as pessoas querem ficar utilizando marcas que não têm um bom reconhecimento no mercado de produtos. Querem utilizar, às vezes, produtos de bovino no cachorro, quer utilizar produto de equino no cachorro, no gato. Gente, não adianta. Às vezes, você pode ter até um resultado favorável nos primeiros dias, nos primeiros meses. Mas, com o tempo, isso não vai ser favorável. Até porque muitos desses produtos de bovinos, eles não foram testados no seu animal. Então, você não sabe quais serão os resultados de longo prazo. Você não sabe se futuramente o seu animal, ele pode acabar tendo um sério problema de pele, ele pode ter um problema hepático. Então, por isso, eu não recomendo você ficar fornecendo esse tipo de produto. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso. Eu falo da questão do uso do top-line câncer. Eu vou deixar aqui no final, para vocês poderem ver, vocês tirarem suas conclusões do Botox também. Então, assistam que eu explico melhor sobre isso. Mas, assim, o que eu quero falar para você é o seguinte. Não fique fornecendo qualquer tipo de produto. Procure um produto que tenha uma marca reconhecida no mercado. Aí eu falo, ah, doutor, mas são muito caros esses produtos. Por exemplo, Simpac, Nexgard, Gravecto. Realmente, o preço deles é um pouco mais caro mesmo do que outros. Mas, em compensação, eles são mais seguros. Eles foram testados em cães, foram testados em gatos. Então, eles acabam tendo, assim, uma maior segurança. Então, quando você for utilizar, veja isso. Tem o Frontline, tem o Gravecto, Transdermal, que pode ser utilizado em gatos também. Então, procure um produto que ele seja realmente específico para a sua espécie. Procure uma orientação para o seu veterinário da sua região. Qual pode ser o produto mais seguro para o seu animal. Porque aí, eu tenho certeza que você vai ficar muito mais tranquilo. Então, a quinta dica é essa. Tentar sempre buscar um excelente produto. E se você tem alguma dúvida em saber sobre esses produtos, ou irei conhecer um pouco mais sobre eles, eu vou deixar uma playlist aqui de vários vídeos onde eu falo especificamente sobre vários produtos. Eu falo de Simpac, falo do Nexgard, falo de Frontline, eu falo de Credele também. Eu diferencio Nexgard comum de Nexgard Spectra. Então, se você quiser se aprofundar nesse tipo de assunto, eu tenho aqui vários vídeos aqui que vai explicar para você todas essas dúvidas. Belezinha? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like. E eu vou deixar aqui no final os cards dos vídeos que eu havia prometido para vocês poderem escolher aqui qual vocês querem assistir. E é isso aí, gente. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.